Oi pessoal, aqui é a Yu e sejam bem-vindos ao nosso episódio de número 13 da série de Harvest Moon Back to Nature do PS1 aqui pra Elite Clássicos, meu povo! Espero que estejam todos bem animados em começar mais um dia na fazendinha do Peach mas antes da gente começar, queria falar pra vocês que nos outros dias a gente também tem gameplays excelentes então volte nos outros dias pra ver os gameplays do Owen, do Chaps, do Wessu, do Edric, enfim gente, voltem, só voltem só vou aconselhar isso a vocês, vocês não sabem o que vocês estão perdendo no nosso último episódio a gente fez o Festival das Galinhas e como eu disse a gente não vai mais ficar regando coisas aleatórias só pra fazer a gente perder tempo em vídeo a partir de hoje eu vou começar a mostrar só evento, tá? e evento e festival, então hoje a gente já começa aqui no dia 8 com alguns eventinhos o primeiro deles é a Popuri vindo em nosso lar sim, ele já chocou ah, ele chocou, que bom, por favor, tome conta do Pintinho ok, então assim, esse foi a conclusão do evento de amizade da Popuri o começo foi quando ela deu o ovo pra gente, né? então aqui, deixa eu mostrar pra vocês que o Pintinho está aqui, em breve se tornará uma galinha e por enquanto vocês não precisam alimentar o Pintinho, tá? larga ele aí, esse limãozinho aí, ó larga o limãozinho aí, que daqui a pouco ele vira uma galinha, tá? e a galinha sim, você precisa alimentar todos os dias, tá? bom, deixa eu aproveitar que eu tô aqui, né? dá um brushzinho enfim, a outra coisa que eu queria mostrar pra vocês é que as flores já nasceram aqui então, o que isso quer dizer, né? isso quer dizer que ai, ai, eu não era pra ter mel nessa árvore era, era pra ter mel mas você, se aconteceu algum evento você perdeu a chegada do mel como diria o melo o melo o belo tua boca tem o mel é só você entrar e sair de casa de novo e olha só que vai aparecer abelhas olha só abelhas na sua árvore agora, todos os meses você terá mel na sua fazenda todos os dias sempre, sempre, sempre esse, se eu não me engano eu acho que ele custa eita, tô cheia de flor se eu não me engano eu acho que ele custa 50 tá? 50 agiu e se você fizer o que eu vou fazer agora ele vai passar a custar mais, tá? então vamos fazer alguma coisa com este mel vou mostrar pra vocês tomara que dê certo que é o segredinho pra fazer com que o valor do seu mel suba no mercado é um verdadeiro stonks tem gente que não sabe disso e eu não sabia até fazer a minha série de Harvest Moon da menina, tá? eu fiquei sabendo só quando eu estava fazendo aquela série vamos aguardar alguns momentos é, acho que eu me enganei não é aqui não, hein, gente eu acho que é pra lá deixa eu dar uma olhadinha tô achando que é pra cá, hein deixa eu ver não, não é aqui também o Wesley, Dani eu tô procurando aquele senhor que vive junto com o Gotts o Dr. Luiz, tá? eu tô procurando ele pra entregar o mel pra ele mas eu achei que ele viria pra montanha hoje mas aparentemente acho que ele não não quis vir deixa eu só fazer um negócio pra não correr o risco de eu derrubar o mel no chão quando tentar abrir a porta da casa do Gotts, né? porque isso pode acontecer por isso que eu sempre aconselho vocês ah, eles não saíram hoje eu sempre aconselho vocês a deixarem os itens importantes dentro da bolsa, tá? e aí quando você chegar no seu NPC de escolha você tira oh, é você tem comer a jabela da sua fazenda parabéns oh, isso é ótimo e fim aí ele vai se apresentar falar que o nome dele é Luiz e acabou por enquanto é isso você deixa pra lá, tá? o Luiz ele vai voltar não sei se é no dia seguinte ou depois de alguns dias pra te dizer que o mel que cresce na sua fazenda cresce, né? boa, né? que as abelhas produzem na sua fazenda é de um tipo raro, né? porque as abelhas são raras e vai te deixar saber disso, tá? então o que nós faremos agora? eu não vou regar nada porque eu vou esperar passar isso mas nós aguardaremos aguardaremos hoje tá difícil, gente acho que é o calor ai me digam aí na cidade de vocês tá calor aqui tá demais mas hoje nós aguardaremos a Ellie e na hora certa pontual olá vocês podem ver que ela tá com o coração azul claro tá? certo ah eu estou feliz que você veio ué, mas eu tô na minha fazenda aqui eu fiz um sanduíche combo esse aqui vai ter o gosto bom tem que ter o gosto bom hum como é que está? bom? sério? ai nossa, obrigada na verdade o meu irmão Stu ama sanduíches mas ele nem ao menos encosta nos que eu faço então é por isso que eu estive praticando eu vou fazer esse pra ele hoje muito obrigada e nós ajudamos a Ellie na sua quest do sanduíche muito bem agora eu vou entregar essas flores pra Ellie porém eu já adianto pra vocês que eu acho que eu vou até entregar agora que eu acho que ela vai subir de coração verde eu vou mostrar pra vocês eu ia cortar mas acho que eu não vou não mas no save que eu vou mostrar pra vocês daqui uns instantes a Ellie já mudou de cor de coração comigo né foram 4 dias além do dia 8 que eu joguei pra chegar no dia do festival do tomate e a Ellie já mudou a cor de coração tá então vamos aqui e vamos entregar vamos ver se ela vai mudar a cor de coração e assim nesse jogo existe uma coisa diferente na versão do menino e da menina na versão do menino tem os eventos de coração que você precisa ver pra casar porém você pode casar só vendo alguns é necessário você ver os dois primeiros eventos pra ter casamento depois disso você meio que consegue burlar o sistema pra casar com a moça que você deseja tá no da menina não infelizmente você precisa ver todos os eventos pro casamento dar certo tá vamos ver acho que não hein acho que só da outra vez acabou então é isso pessoal vou ficar aqui no balcão atender quem chegar e vou fazer um corte daqui a pouco eu volto com o dia 12 então até daqui a pouco pronto pessoal estamos aqui no dia 12 e hoje é dia de festival vamos dar uma olhada no nosso calendário dia 12 de verão o dia do festival do tomate será feito na praça rose então assim esse festival infelizmente não teve ninguém que veio na minha casa me chamar tá ah tem um programa legal aqui de sábado deixa eu mostrar pra vocês ó é hora novamente da qual é a sua paixão hoje eu e Mako Mizuta esparemos o programa é peraí deixa eu começar de novo que eu me perdi ah eu tô acostumada com outra introdução hoje é uma introdução diferente é hora da qual é a sua paixão hoje eu Mako Mizuta irei apresentar para o show sozinho e no lugar do nosso outro apresentador nós teremos um convidado por favor recepcionem a nossa cigana amorfolifenol olá eu sempre achei que você fosse uma mulher não acredito que você é um cara tão forte com um nome como amor haha as pessoas pensam muito isso eu também achei que era tem um humor que você é prever as coisas muito bem muito obrigada bom estava me perguntando se você poderia prever o meu futuro ah sim sem problema será que eu posso dar uma olhada na sua testa ó na minha testa isso parece um lugar bem estranho para dizer o futuro as vidas das pessoas estão condensadas nas suas testas deixe-me ver o que é que você vê Mako você perdeu a sua chance de casar o que? sério? você realmente pode dizer isso pela minha testa sim e a sua próxima chance vai ser daqui a 20 anos ó minha nossa sério bom não se preocupe muito com isso bom eu acho que não bom de qualquer forma acabou o nosso tempo obrigado senhor amorfolifenol por se juntar a nós hoje e nós nos veremos na próxima semana adeus ai ai eu acho eu não assisti os outros programas mas eu acredito pelo que eu lembro assim esse era um programa que eu assisti aqui no Harvest Moon mas muito por cima não me prendia tanto como a novela de segunda-feira que a Fada e eu né mas esse programa ele tem uma coisa interessante que o outro apresentador que é o Justa Justa Sabin Justa Rabin alguma coisa assim e Mako e Mizuta eram apaixonados um pelo outro né tanto que vocês veem ali no desenhinho é um homem e uma mulher eles eram apaixonados um pelo outro por isso que fala você perdeu a sua chance de casar porque era pra casar com a pessoa que apresentava o jornal junto então não perca a sua chance de casar senão ela pode ser daqui a 20 anos ai gente tá certo então eu vou conversar com vocês hoje sobre o festival de tomates né pode ver que a gente já tem o nosso mel aqui vou conversar com vocês hoje sobre o festival de tomates ah vocês ouviram que a galinha cantou provavelmente é porque ela já se transformou numa galinha não é mais um pintinho tá então o que a gente tem que fazer nós temos que vir ser adultos responsáveis e dar comida pra bichinha toma aqui ó minha senhora essa aqui é quem é a gema então assim caso você tem uma galinha e ela só fica assim ó parada sentada e não faz nada não respira não se mexe só fica parada provavelmente ela tá doente tá mas não é o caso da gema porque a gema né se mexe se move ali tá respirando inclusive até roncando tá aí você sabe quando ela tá com o olho aberto e parada sem se mexer parece que morreu é porque ela tá doente então você tem que usar uma pote ou não certo ok então deixa eu falar do festival com vocês que vai ser o seguinte festival de tomate é inspirado naquela festa que se eu não me engano tem na Itália vou dar uma olhadinha pra confirmar que é a tomatina né da que as pessoas jogam tomate uns nos outros eu odeio esse festival porque meu pra que que você vai jogar tomate nas pessoas né faça sopa de tomate distribua pras pessoas às vezes ficam desperdiçando comida fora que assim tomate é uma ele tem uma coloração muito forte né ele pode manchar a roupa de verdade mas enfim isso não vem ao caso não vou reclamar e aqui no Harvest Moon são divididos de times entre 3 e 3 e todo ano todo ano já tá setado quem vai ganhar então assim existe o time Coconut que é do Duke e da Mana existe o time Star que é da acho que é Chip ou é Star que é da Ana não da Anne com o Doug que é o pai dela existe o time da Chip que é da Ellie e do Stu e existe o Chicken que é da Popuri com o Rick né esses times eles todos vocês percebem que cada um deles só tem duas pessoas né que eu falei porque a terceira é você se não for você outra pessoa aleatória vai entrar no lugar né então no caso do Duke e da Mana vai ser o Cliff no caso da Popuri vai ser o Kai e assim por diante né o problema é que todo ano já tá setado o time que vai ganhar então por exemplo se você entrar no time da vamos supor da Popuri o que vai acontecer e o time dela não for o time que vai ganhar aí meu amigo só choro e tristeza pra quem jogava a versão do PS1 porque quem joga emulador tem a alegria do Save State então vamos nessa que é boa dessa então estamos aqui os times como eu falei ó Mani e Duke é An e o pai dela Rick e Popuri e a Ellie com o Stu se você não entrar nesse time aqui quem vai entrar é essa então eu sempre entrei no time da Ellie porque eu sinto dó tá mas eles raramente ganham as chances maiores são sempre ou com o time da Mana ou com o time da Popuri tá são dois times muito fortes o que a gente vai fazer a gente é claro que a gente sabe lidar muito bem com a perda então a gente vai dar Save State Save State a gente vai dar Save State porque eu não quero perder essa esse evento mas eu quero mostrar uma coisa pra vocês Ah sim por que você não se junta ao nosso time o que eu e isso podemos fazer sozinhos então vocês viram que a Ellie tá com o coração amarelo pra mim não sinto muito você já prometeu pra outra pessoa então a Ellie tá com o coração amarelo já gente só em quatro dias porque eu fiz o evento dela de amizade certinho e dei flores todos os dias pra ela sem faltar um então ela pulou duas cores de coração ela tava em azul claro foi pra verde e agora tá em amarelo beleza então assim a Ellie é a garota mais fácil de conquistar desse jogo certo então nós não vamos entrar no time da Ellie mas primeiro eu vou falar com as pessoas que são os volantes que podem ou não entrar nos times Ah eu estou sob tanto estresse ultimamente que eu posso não conseguir me controlar ele entra no time da Anne tá Ah todo mundo parece bem animado você vai participar bom eu vou participar mas né deixa eu falar com o Kai Ah eu gosto do festival do tomate porque tem tantas pessoas que são dignas de tomar uma tomatada na cara aqui nós temos a nossa pequenininha me pergunta se eles vão me deixar entrar em algum time vão vão então eu vou fazer assim primeiro eu vou fazer o teste com o time da Mana e do Duke tá Ah hoje nada pode me parar no caminho para a vitória falar aqui com o nosso querido Doug também é peixe o que você quiser mas estou bem confiante no poder dos meus braços estou pronto para começar tá falar com o Rick também você sabe é bem mais divertido juntar-se num time no festival dos tomates do que só ficar assistindo do lado concordo e você estou eu posso jogar com um bom controle é melhor que você não seja meu inimigo coitada criança vamos embora esconder atrás do barril então pressione o botão X enquanto estiver se escondendo para aprontar o tomate pressione o botão X novamente para jogar o tomate use os botões direcionais ou seja o D-pad né para mirar no tomate se você for atingido por um você está fora do jogo você entendeu? sim entendi é bem mais complicado do que ele está falando porque assim se você não tiver em um time que está setado para ganhar se você estiver em outro time um time perdedor quando chegar no segundo match a inteligência artificial do jogo ela vai te atacar tanto mas tanto que você nossa você vai penar se for sua primeira vez jogando sabe entendi ok vamos começar então o time coconut liderado pelo duque eu acho que ele era liderado pela mana vai ser bem e o time da ovelha liderado pelo estu eu acertei o nome dos times prontos então se esconda atrás do barril espera esconde espera um pouco está vendo os ataques esconde olha só provavelmente esse time não está setado para ganhar esconde olha só como eles não tomam de jeito nenhum são duas crianças a gente mira no estu esconde ok o jogo acabou e vencedor por que mas eu ué por que mas eu não tomei nossa eu perdi por tempo vamos de load vamos de load então vocês viram assim quando não é aquele time que está ordenado digamos assim para ganhar a gente tem uma dificuldade porque a inteligência artificial atrapalha bastante nossa vida então vamos para outro time bem na hora certa você não quer entrar no nosso time não e eu preciso fazer amizade com a Ana tem um evento depois com ela ótimo comigo e com o papai o nosso time vai ser o time da força caramba então vamos lá vocês viram que até trocou inclusive o nosso oponente então aqui tem as regras do mesmo jeito tá mesma coisa não muda nada certo você entendeu tudo claro vamos lá vamos começar time da estrela liderado pelo Doug vamos ver se acertei os nomes ali é time da galinha acertei acertei o nome de todos os times estou boa então vamos lá e eu já vou começar atirando desce ó tá vendo como tá muito mais fácil a gente já ganhou ok o jogo acabou e o time vencedor é o time da estrela tá vendo como foi muito mais fácil eu acho que o time da L é pra ser o campeão desse ano você sabe as regras não é mesmo sim ok vamos começar o time da estrela liderado pelo Doug caramba só porque eu falei que o time da L não era setado pra ser campeão eu tô achando que esse ano é e o time da ovelha liderado pelo isto prontos esconde ae ganhamos pibi e você vê que o único personagem que sai limpo do seu time é só você mesmo porque você é o único que faz a diferença digamos assim pro time e o time vencedor é o time da estrela ok tem que tomar um pouco de cuidado com o cursor porque as vezes você coloca no personagem mas não não fica bom esse foi outro grande festival o vencedor deste ano é o time da estrela e os outros times lutaram bem bravamente também nós conseguimos Pit você vai ficar no meu ano novamente no próximo você vai ficar no meu time novamente no nosso você vai ficar no nosso time no próximo ano também né por favor trabalhem duro então nós vamos poder colher bastante tomates para o próximo festival dos tomates e jogar nas pessoas e desperdiçar comida loucamente fazendo sujeira só para que as pessoas possam limpar depois muito obrigada a todo mundo reflexões e foi isso vamos ver agora o que as pessoas tem a dizer hoje foi muito divertido obrigada eu estou feliz moço que você ficou feliz nós conseguimos nós vencemos a praça ficou não the reader the square got não entendi the reader não sei que palavra é essa mas eu queria sentir a mas eu sentia vontade de jogar tomates olha só o coração dela mudou para roxinho olha só vocês viram escuro roxinho parabéns parabéns o meu time não foi nada bom quando o Kai e o Riki começaram a jogar tomates um no outro eles me acertaram foi terrível falar só com as garotas mesmo parabéns estou exausta vou falar com os garotos você foi ótimo fez eu querer jogar tomates também porque eu tomei a vaga dele é bem difícil jogar tomates um me acertou no olho aí é engraçado a mana ei Pete por que você não entrou no nosso time sim o Duke foi completamente inútil mas se você tivesse entrado a gente poderia ter vencido mas o que você está dizendo mulher eu só estava num dia ruim é só isso você não é mais uma galinha novinha sabe ela só chama ele de velho que falta de respeito ai eu não fui muito bem os meus tomates não conseguiam chegar do outro lado ai eu perdi essa vez mas eu não vou perder ano que vem eu vou ficar mais maior de grande ano que vem e esse foi o festival do tomate gente ai isso foi divertido bom vamos voltar ao trabalho e é isso pessoal acabou o festival do tomate nós ganhamos seguimos a nossa gameplay e no próximo episódio deixa eu ver qual é o próximo evento que a gente vai ter vai demorar bastante o próximo evento é o dia do festival das vaquinhas e eu acredito que eu vou emendar com o festival dos fogos de artifício o festival dos fogos de artifício na versão da menina é o festival mais bugado que eu conheço até hoje mas o do menino não tem bug nenhum tá certo gente então é isso eu espero que vocês tenham gostado novos inscritos da elite sejam todos muitíssimo bem vindos eu espero que vocês gostem do conteúdo e do ambiente do canal e nós nos vemos na semana que vem eu vou postar esse vídeo na quinta mas semana que vem vou estar no meu dia normal que é quarta-feira tá certo povo um beijo pra todo mundo e tchau 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 tchau